Oi, eu sou a Bruna Scopel, do blog Crocheland, e você está vendo essa live gravada. Hoje a gente vai falar um pouquinho, vou ler os comentários, vou responder eles aqui, e eu vou falar um pouquinho sobre por que a gente tem que ser legal, por que a gente vai ser legal ainda mais na internet, que a gente está escondido atrás de um nome, né? E o que eu queria falar também? Sim, se você está me vendo aqui pelo YouTube, todas as quintas, às 19h30, essa live acontece ao vivo na página do Crocheland, que vai ficar aqui embaixo na descrição, e você é bem-vindo para participar. Coloca aí um despertador no celular para não esquecer da live, e aí a gente conversa ao vivo. Oi, pra quem está entrando. Oi, Fernanda, oi, Milk, oi, Jéssica, oi, Angela. A Fer, Dorota, olha. E a... Olha, a Elayne entrou embaixo da Elayne. A Elayne entrou embaixo da Milk. Oi, Angela. A Kellen, a Carolina, enquanto não abre aqui, eu estou olhando aqui embaixo. Oi, Le. Oi, Aninha. Ixi, abriu o computador. Tô com a de coisa aberta aqui. Quem nunca abre o computador e deixa assim, e quando abre de novo, tipo, 37 páginas que você do passado deixou para você do futuro resolver. Tipo, fecha o computador e sai andando a mão de página. Oi, gente, querida. Agora, agora eu vou baixar vocês aqui. Daí eu vou baixar o volume primeiro, porque eu detesto quando eu abro aqui o negócio que eu falo junto comigo. Não, também não vou botar aqui. Vai ficar aqui, porque ele não está deixando eu entrar. Oi, Isabel. Oi, Letícia. Oi, Sol. Oi, Danúbia. Ixi, quase que eu estou da live hoje. Oi, Eugine. Oi, Jô. Oi, Dani, linda. Oi, Arlete. Oi, Cris. Cris, você está me devendo a história da Manu Manumei. Você tem que me contar, porque eu sou curiosa. Que horror. Oi, Ari. Oi, Jefferson. Oi, Paty. Oi, Rita. Oi, Ju. Oi, Daya. Ahá, Jéssica está me no vivo pela primeira vez. Bem-vinda, Jéssica. Oi, Dagmar. Ah, ele não vai poder ficar, porque é nível do marido. Parabéns para o marido. Oi, marido. Falando em marido. Ele veio espiar. Cadê ele não está dormindo? Oi, amor. Quem falou? Ai, a Dag, muito obrigada, amiga. Falou que eu estou linda. Batons de veredice são vida. A Maria Lúcia falou que está sentindo minha falta no crochê descolado. Eu acho que você está sentindo minha falta em todo lugar, por motivos de sumir, desaparecer. Coitada, minha amiga. Ai, 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 ai. Oi, Cris, stress. Oi, Paty. Oi, Marta Lini. A Cris falou, estou nada. Falei no dia. Acho que você perdeu a mensagem, passou rápido e depois acabou a live. Você falou que é por causa de uma música. Mas isso eu já sabia nos seus stories. Que é uma música que sua filha cantava. Mas eu nunca ouvia música. Eu preciso ouvir a música. Para me dar por satisfeita, não é? Vou achar aqui essa coisa. Vou ler no computador, que é muito legal. Ai, 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 ai. Achei. Vamos ver que miniatura horrorosa que o Facebook bata de mim hoje. Porque ele sempre bota umas caras assim. Essa provavelmente vai ser a miniatura de hoje. Facebook me odeia. Achei. Duas horas de live depois, achei. E eu queria conversar de um assunto que eu já estava conversando com a Dani. A Dani, a Dani tá aí, né? Dani. Assunto que eu estava conversando com a Dani. Ai. Ai, ai. Oi, Márcia Scarpelli. Oi, Simone. Que eu estava conversando com a Dani. Na verdade, eu mandei para ela um print. De um comentário muito esquisito. O que que acontece no YouTube? Eu estou, infelizmente, um pouquinho desconectada das coisas mais do que eu gostaria. Porque acabei de mudar. Casa nova, um monte de coisas. Semana que vem, a gente vai sair de férias no sentido de esquecer o celular em casa. Mentira, que eu precisaria para tirar foto. E a gente vai sair de uma semana de férias para uma praia. A gente vai fazer esse negócio para transicionar, tá? Agora, volta de férias. Daí, começa a vida toda. Eu estive envolvida com a loucura Tessilã esses dias. Que eu só posso ter, tecnicamente, eu só posso contar para vocês o que é no dia 12 de setembro. Ou melhor, no dia 11 de setembro, às 23h59. Já posso contar, já. Vocês podem ter certeza que eu vou botar despertar às 5 horas da manhã para eu fazer stories. Ramelenta. Para contar o que é a loucura Tessilã. Porque está me comendo por dentro. Eu preciso contar. Mas dia 12 de setembro eu vou contar, tá? E aí eu vou ter que falar um pouquinho sobre os comentários esquisitos que a gente recebe na vida. Eu não sei se eu não estou recebendo os comentários ou se vocês estão quietinhas. Oi, Anelo. A Bia e a Clara estão mandando beijo e beijo para a Bia e para a Clara. Já estão crochetando todas aí. Para a gente sentar. Ai, imagina quando voltar ao Brasil a gente sentar, tomar um café e fazer um crochêzinho. Ai, ai. Estão dando um suspiro aqui. Oi, Fervalu. Eu acho que eu vou fazer live a mais no dia da inauguração da loucura Tessilã. Vou chamar a gente para fazer live comigo. É assim, né? Vamos testar. Todas as ferramentas que a internet dá para a gente. O que eu queria falar hoje? Quem está vendo aqui no YouTube... Oi. Quem está vendo aqui no Facebook ao vivo... Oi também. Mas o que acontece com o YouTube? O YouTube é até o de ninguém. Vocês lembram que eu fazia as lives escondidinhas num grupo secreto? Assim, num grupo que a pessoa tinha que responder as perguntas para entrar. E tinha que ser legal para estar lá dentro. E aí... Na verdade, as pessoas que talvez não queriam ser legais, mas daí a gente ia lapidando. Então o que que acontecia? Sempre os comentários eram quase família. Era sempre uns comentários muito legais, muito tranquilos, muito bacanas. E aí, de vez em quando, aconteciam umas tretas. Agora o YouTube... O YouTube está de ninguém. O YouTube às vezes acontece, as pessoas vêm e deixam os comentários malvados só porque sim. Só porque deu vontade. Assisti, entrei aqui por acaso. Achei chato esse vídeo. Está escrito que é live na descrição. Está escrito que é live no título. E eu aviso assim. Você está vendo este vídeo gravado? Ele é uma live que acontece. E a pessoa vai lá. Ainda assim, ela assiste porque ela quer muito. E lá embaixo, fazer um comentário e reclamar que o vídeo é ao vivo. Mas quando é só isso, eu deixo o comentário. Só que às vezes a pessoa vem e ataca gratuitamente. Gente que eu nunca vi na vida e que não vai mais me ver. Porque eu reporto o comentário e eu bloqueio o canal porque eu não sou obrigada, entendeu? Eu não quero aqui crescer números e muitos números. Muitos números de gente chata. Eu não estou fazendo questão. Estou fazendo questão de gente legal. Que está aqui para conversar. Que entende que às vezes eu devo umas receitas que eu prometo que eu vou postar ainda. Transição, entendeu? Estou chegando. Estou conseguindo. Consegui escrever uma receita que eu achei que eu não ia conseguir. Mas deu tudo certo. Deixa eu ler aqui embaixo. Então é isso, entendeu? Eu queria falar um pouquinho sobre a necessidade que as pessoas têm, em algumas, de deixar uns comentários que não fazem sentido do ponto de vista, do sentido mesmo, da lógica, porque está avisado que é uma live. Acho chato vocês dizem ouvir. Que bom. O que eu posso fazer por você? Posso tentar gravar os outros vídeos no futuro, mas agora não está dando. É o que está tendo. Sua opção é não assistir. Daí. Mas tudo bem. Mas daí teve gente assim que chega me xingando. Porque, sei lá, essa maluca de batom vermelho botou a cara aqui, vou xingar essa louca. Porque sim. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Sobre o porquê que essas pessoas fazem isso. Porquê que a gente faz algumas coisas que a gente faz. E porquê que é importante não fazer isso. Porque é importante não fazer isso. E a gente vai falar sobre isso. Oi, Rita. Está tudo ótimo aqui. Exceto que eu ainda não me acostumei com os horários. Estou dormindo muito menos do que eu deveria. Eu durmo nove horas por dia para ser feliz. E aí o marido é da noite e eu sou da manhã. A gente não está se acertando. Então, para eu aproveitar minha manhã até acordar cedo. Para eu aproveitar meu marido até que eu dormi tarde. Foi. Não estamos conseguindo. Oi, Marcia. A Elaine falou assim. Você imagina como estamos curiosas? Todas as nossas musas estão na loucura. E tem dois musos maravilhosos. Que é o Tiago, o homem na agulha. E o Diogo ou Diego? Acho que é o Diego, né? Do Amigurumén. Eu só chamo ele de Amigurumén no meu coração. Oi, Dani. A Dag falou. Sou analfabeta e não descobri ainda como comentar nada lá. No YouTube? Olha. Eu estava conseguindo responder os comentários todos do YouTube. Um dia eu vou... Está na minha agenda que eu vou voltar de férias. Eu vou sentar e responder todos os comentários de todos os lugares do blog e do YouTube. Me faz tão feliz ter todos os comentários respondidos. Porque eu quero ler. Eu quero conversar com as pessoas. Eu quero. E eu vou ficar feliz. Oi, Denise. Bem-vinda à live ao vivo. Falando em receita, esperando a receita da sacola. Essa que eu estou devendo e o dentinho. Fora todas as outras que eu inventei e eu nem contei. Eu criei umas receitas aqui no meio do caminho que eu nem contei para vocês. A T falou que está com os velhinhos ainda doentes. Melhores para eles. Tereza. A Sônia falou e a sacolinha. Eu sei que eu estou devendo. E eu venho aqui bem caruda. Na quinta-feira eu podia sumir. Mas eu não sumi. Eu vim aqui caruda. Devo ou não nego? Pago assim que eu puder. E estou devendo um monte de resposta nos inboxes do Instagram também. Mas deixa eu contar também. Hoje a gente correu atrás do rabo de novo com o documento. Assim, tem várias coisas que precisa fazer. Aí para matricular, a criança precisa de um negócio que se chama Cate Salute. Para fazer o Cate Salute, precisa de um documento que vai lá no empadronamento. E quando a gente vai fazer o Cate Salute, a gente vai pegar o negócio na Seguridade Social. Que precisa de um negócio de empadronamento. Que não era o negócio que eles tinham dado primeiro. E a gente está correndo atrás do rabo de um negócio de documento. Ó. Dias perdidos. Muitas bolsas poderiam ter sido escritas nesse meio do caminho. A Rita falou. É triste a pessoa sofrer da live e avacalhar. Eu também não entendo. Não, acho ódio. Normal que a pessoa não goste. Porque é muito normal. É um vídeo de uma hora inteira de uma louca falando aqui. Lendo o comentário que não aparece no YouTube. E conversando com as pessoas que não aparecem no YouTube. No YouTube só aparece o vídeo. Não aparece os comentários que nem aqui no Facebook. Se você quiser ler os comentários, vem no Facebook. Está aqui ainda. Mas o que acontece? Tudo bem a pessoa não gostar. Mas não precisa me xingar pessoalmente. Eu salvei um ou dois aqui. É porque eu não tenho muitos, entendeu? O marido brincou e falou assim. Faz um quadro na live. De Bruna ler os comentários maldosos. Mas não dá. Porque eu não tenho comentário maldoso toda semana. É um a cada... Morte de bispo. Só tem gente legal me seguindo. Eu dei muita sorte na vida. A Kel vai salvar depois. E todinha. Salvar e ver depois porque ela está no tronco. A Rita falou que logo eu acostumo confuso. Beijo, amor. Boa noite. Vai devagar no seu tempo. Por enquanto eu curti muitas novidades. E aí eu estou louca para fazer. Eu estou louca para fazer um monte de post no blog. Que é a paixão da minha vida. Mas tem tanta coisa acontecendo. Que eu queria poder contar todas as coisas para vocês. Aí conforme elas forem acontecendo. Eu vou contando lá nos stories do Insta primeiro. Que loucura a Tecelã é essa? É um projeto que envolve... Eu contei mais ou menos umas 40 pessoas. 40 artesãos. E aí eu lá no meio estou tipo... Fiquei muito feliz de ter sido convidada. Então é um projeto que envolve 40 artesãos. E que eu vou contar exatamente o que é. Aliás eu preciso de um link aqui para passar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo fixar isso. Vou contar para vocês exatamente o que é. No dia 11 de setembro. Às 23h59. Porque eu sou 10. Assim que virar o dia 12. Vocês já podem estar sabendo do que é. Às 11h... Assim... Meia noite. 23h59. Aqui é 5h da manhã. Vou botar despertar. Vou chegar assim, né? Fazer stories. Mas vou. Preciso de um link aqui. Daí quem quiser ser a primeirona a saber. Eu vou deixar um link para vocês colocarem o e-mailzinho de vocês. E aí eu vou. Estou colando aqui. Quer dizer, não me deixou colar. Porque infelizmente a tecnologia ainda manda em mim. E aí vocês podem deixar. Eu vou deixar aqui. No. Para quem está no computador. Vou deixar fixado. Se ele me deixar colar também, né? Porque não. Pimba. Coloquei. Vamos ver se eu consigo ser legal e... Fixar. Cliquei. Não, ele não me deixa fixar. Ah, deixa sim. Fixar comentário. Deixe fixado. Agora é só botar o e-mailzinho aí que eu vou contar primeirão. Quem tiver com o e-mail aí vai saber primeiro. É maior legal. Mas é maior legal. Só por quem está na loucura desse lance. Vocês já deviam ver que é maior legal. E a gente assim, ó. Algumas pessoas... Deixa eu ver. Algumas pessoas estão chateadas que a gente está fazendo um monte. De postagem. Porque a gente está louco para contar. Tem um amor no coração. Eu sei que de vez em quando é um monte. Porque vocês seguem as mesmas pessoas, né? Vocês seguem os 40. Creio eu. Se vocês não conhecem os... Vocês têm que conhecer. Vou postar todo mundo. Para todo mundo ver quem é. E aí... Ah, se tiver 40 dias daqui até lá. Eu vou fazer cada dia um post sobre uma pessoa que está na loucura. Que legal. Porque eu quero... Essa é a graça. A gente quer fazer umas coisas juntas. Juntos. Porque tem dois homens agora. Juntas no sentido de pessoas. Somos 40 pessoas que querem fazer as coisas juntas. Né? Só que não. Agora vai ter artigo feminino nas coisas. Para fazer o quê? Para chegar... Sabe? Nas pessoas que a gente não conhece. Para fazer um trabalho legal. Vocês não têm ideia do trabalho que está dando? E do quanto a gente está correndo para fazer as coisas bonitas e legal. Sabe? Um está ajudando o outro. Dos 40 a gente está... Para poder chegar no dia 12 e entregar um negócio legal. Então assim, tenha um pouco de paciência com a gente. Se vocês estiverem um pouquinho chateados, a gente... Fala com amor. Fala assim... Oi, tudo bem? Desculpa. Eu estou um pouco cansada de ver essas postagens. Muda um pouquinho o jeito. E a gente vai resolvendo. Eu prometo prometido, tá? A gente vai... A gente quer ouvir vocês. Quer respeitar o sentimento de vocês. Mas tenta entender que a gente está muito ansioso. E com muita vontade de contar e de fazer as coisas. Por isso que a gente pode... Por isso que eu até parei de postar um pouquinho. É... Ok, Laura e Lilian. É... A Patrícia falou assim... Sou lega em live. Estava esperando desde 18h30. Só consegui agora. É porque eu entro às 19h30. Às vezes eu dou uma atrasadinhazinhazinha. Porque hoje eu não comi. Eu esqueci de comer depois da academia. Eu estava... Mas ele falou... Come alguma coisa para fazer live. Senão você vai fazer live. Morta. E aí... Você é muito linda. Obrigada. Super carismática. Sou louca para o crochê igual a você. Me identifico muito com você. Patrícia. Como eu lê seu nome? É com Z. É Patrícia. Eu já te amo já. Porque seu nome está em italiano. Oi, Simone. A Adelma está na espera do Dentinho. Vocês são as melhores e mais compreensivas pessoas do mundo. Que eu estou devendo cada coisa. Cada coisa. Ah, e do Dentinho. Eu estava procurando linha branca. E aí eu precisei caçar uma foto aqui no meu Fotos. Eu descobri que eu fotografei o Dentinho. Então eu posso postar. Mesmo não fazendo. A Marina falou. Mas das pessoas que não gostam. A Ana Luísa. Eu espero você voltar das férias para responder meu WhatsApp. Eu estou com 73 mensagens. E eu consigo todo dia responder. Tipo, as 10 que sobem. Manda mensagem de novo que ela sobe. Porque cada vez que eu pego o celular. Daí eu tenho que largar e fazer outra coisa. Daí volta. Outras 10. E eu não consigo nunca dar conta. Eu estou dando duas voltas. Se as pessoas que continuarem me amando. Depois desse período em que eu estou ridiculamente desconectada. Eu corro. Hoje o Marina teve futebol. Eu aproveitei no futebol. Respondei um monte de gente no Instagram. Mas não consegui chegar até o final. Eu vou tentar de novo. Então o que é continuar comigo depois disso? Forever. Aí a Dagmar e a Marina estão falando. Quem não gosta é só desligar. Mas as pessoas têm essa necessidade de comentar, né? Mais crochê e menos ódio gratuito no YouTube. Está faltando linha e agulha para esse povo. Pois é. E eu até fiz minha parte. Eu conversei com a Mariana da Companhia das Agulhas. A gente conseguiu um desconto. Nem sei de onde ela desencantou aquele desconto. Trabalhando com a Mariana que ela trabalha. Desencantou um desconto super legal para todo mundo ter umas agulhas lindas. Então assim, ó. Estou fazendo minha parte. Por projeto de crochê também. Tá. A Rita falou, sem puxar isso aqui. Eu vou ser tão dedicada que não existe essa de te xingar. Ah, meu braço. Tem uma linda que faz de tudo para a gente ficar por dentro das novidades. E é com uma gana, com uma alegria que eu tenho, sabe? De fazer isso. Porque começou tão despretensiosamente. E está virando uma coisa que está dominando minha vida. Setembro acaba meu mês. Meu ano de trabalhar assim, loucamente, com crochê. Mas eu estou tão enredada nisso que eu não sei se eu consigo parar. Oi, Marielle. A Luísa falou, você? Você aí sem tempo, eu com o tempo de sobra. Pena que estou hoje para te ajudar. Ai, eu preciso de companhia, sabe? Eu sou aquela pessoa que trabalha com companhia. Estou aprendendo a trabalhar sozinha agora. Eu sempre quero ter outra pessoa. Para falar da outra pessoa. Para fazer as coisinhas juntos. Eu sou meio doida. Não sei fazer sozinha. Ai, eu comecei a trabalhar com as minhas irmãs um pouquinho. A Kelly falou que me conhece há pouco tempo e me abraça. Somos uma grande comunidade de gente que se ama. A Marielle falou que já colocou nos stories do Insta. Colocar e-mail onde? No link ou aqui? Pode ser no link. Por que eu não pedi para vocês colocarem aqui? Porque eu acho inseguro colocar num post, num comentário aberto. Porque fica aberto até para os robozinhos. Tem uns robozinhos na internet que estão caçando e-mails para mandar spam. E eu não quero que vocês recebam spam. E quando eu mandar e-mail para vocês. Tipo e-mail marketing, aqueles e-mails. Eu vou mandar e-mail bem legalzinho, muito pensado, com uma conversa. Eu não quero mandar nada assim de, ai, essa semana... Vou mandar umas coisas legais, prometo. Vou mandar umas coisas bem legais. Antes de eu contar o que é a loucura desse lance, todo mundo que me deu e-mail, eu vou mandar umas coisas legais para vocês. A Delma falou essa Bruna. Mas é louca que o Batman? Sim. A Jô falou. Me tornei a pessoa que cadastra o e-mail em todas as opções que tu avisa. Sou maravilhosa. Oi, Ejélica Vieira. Boa noite. A Lu falou. É legal para quem está participando do loucura. Nós que estamos aqui sem saber de uma raivinha e ver tantas postagens, mas um pouquinho de inveja de vocês, não fica não. Porque assim, ó. Essa é a primeira loucura, Tessila. Por que que ele está dando tanto trabalho? Porque é a primeira. A gente quer entregar assim maravilhosamente. Quem sabe ano que vem troca todo mundo. Quem sabe algumas pessoas ficam, outras vão. É bem legal. Na pior das hipóteses, pensa comigo. Na pior das hipóteses, sei lá. Olhei e vi o loucura, Tessila. Eu não gostei, não é para mim. Aconteceu um movimento de juntar essas pessoas. E quando a gente junta pessoas de um mesmo mercado, a gente fortalece esse mercado. A gente fomenta que elas se conheçam. E fomenta a criatividade. E outros projetos acabam surgindo a partir daí. Vocês nem têm ideia do fervo que é juntar essas pessoas todas. E o que saiu de ideia já. Que nem tem a ver com a loucura, Tessila. Que vai reverter em coisas boas para vocês depois, sabe? Para vocês, para nós, né? Porque eu também consumo isso. Eu fico aqui fingindo que eu estou... Não estou. Eu consumo isso com uma voracidade absurda. Eu consumo receita das pessoas. Eu compro receita. Eu compro linha. Eu compro agulha. Eu sou mais consumidora que muita gente que eu conheço. Eu também te amo, Adelma. A Angela falou que vai compartilhar no crochê e tricô no sul. Uh, gosto. Muito obrigada. A Ferdorota falou... O segredo é não desistir e insistir que você responde. Fê, te amo tanto. Desculpa por estar sendo assim esses dias. Oi, Dê. Bom pilates para você. A Denise é a minha carma em San Diego. Cada vez que eu vejo uma postagem dela, a Denise Noguchi. Uma postagem dela no Instagram, ela está em um lugar diferente do mundo. Quando eu crescer, eu quero ser a Denise. Oi, Carla. Cadê as novidades de parceria com a Companhia das Agulhas? Tem que esperar chegar de barco aí. Eu já estou com a novidade aqui. A novidade já está aqui em casa. Eu estou me comendo. Eu já gravei até os stories porque eu não ia aguentar. Só que eu só vou botar quando chegar aí, né? Porque senão pensa que sacanagem eu ia contar para vocês. Tipo, a novidade é tal coisa. Três meses para a coisa chegar aí. Então, assim, ó. Vamos orar para o barquinho chegar muito feliz e encher o estoque lá da Companhia. Daí eu conto o que é. Porque é muito legal. É uma coisa séria. Muito legal. Bru, quer companhia pelo Skype para trabalhar? Esse é o problema, Carol. Eu não estou conseguindo parar em casa para fazer as coisas. Eu estou fazendo tudo no meio do celular com a minha telinha rachada. Chegando na câmera o rachamento, a rachadura. Rachamento. Tá bom. Mas a altura eu não estou conseguindo parar em casa. Se eu conseguir parar em casa para fazer as coisas, eu consigo sentar a minha bundinha na cadeira nova que eu comprei. Na mesa velha. No quarto velho. Não tem ateliê ainda. Mas tem um quartinho com um computador e uma mesa. Então, eu consigo sentar e digitar. E fazer foto. Porque tem a cabinezinha de foto ali do lado. Mas eu não consigo parar em casa. Eu estou correndo atrás de documento. Visite escola. Vai no negócio. Não te dão a informação certa. Não gostam de você porque você é de fora. Daí não falam com você direito. Daí você tem que se informar por outros meios. Daí você volta e fala. Por que você não me falou que eu precisava da guia vermelha para levar no negócio? Achei que você sabia. Eu falei. Então, não assuma que eu sei. Da próxima vez me conte as coisas. E assim estamos, entendeu? Por isso que semana que vem vai ser tão importante a gente tirar nos dias de férias. A Paty falou. Lindeza. Estou conversando muito com a Carol. Eles vários assuntos. É a Carol. Fala sério. Quem acha que eu sou animada. Eu sou felizinha. Eu falo coisas. Quando conhece a Carol, que é o atendimento da Fabuloser, descobre que tem piores. Ou melhores. A Carla falou. Esse link é igual do story do Insta? Yes. Igualzinho. A Paty falou que mandou solicitação no grupo. Estou aguardando. Outra coisa que eu estou devendo, não é? Não prometo que vamos. Eu vou aceitar a ajuda das pessoas que me ofereceram ajuda com o grupo. Porque eu estou precisando nesses dias, viu? É que, gente... Eu estou com um propósito pessoal de aprender a trabalhar sozinha. Porque eu sou muito de time. Eu sou aquela pessoa que gosta de trabalhar... Acho que eu estou chutando aqui, né? Está chacoalhando. Já chacoalhando a vida. Sou aquela pessoa de time. Eu gosto de trabalhar em grupo. Eu gosto de ter uma dupla. Eu gosto de ter sócio. Eu gosto de ter as coisas. Mas eu estou num propósito nestes meses de aprender a trabalhar sozinha. Para aprender a empreender. Para aprender a fazer as coisas. Porque se não... O que vai acabar acontecendo com o crochê na minha vida? Eu vou acabar... Quando acabar meu ano, eu vou procurar emprego. Porque eu gosto de trabalhar em empresa. Então, se eu não aproveitar esse momento e aprender a fazer as coisas... Aprender a ser sozinha nas coisas... Eu vou continuar sendo ótima com times. Porque eu gosto de trabalhar em time. Porque eu gosto de equipe. Porque eu gosto de metas. Eu gosto dessas coisas. Mas eu preciso tirar esse tempo para aprender a ser sozinha. Para depois ser completa com companhia. Entendeu? É a mesma coisa que quando a gente vive trocando de namorado. Porque não consegue se aceitar se gostar sozinha. A gente nunca vai ser um bom namorado. Uma boa esposa. Então, se a gente aprender a se amar primeiro. Gostar da gente. Lidar com os nossos tempos. Nossos prazos. Não precisar de outra pessoa para ficar batendo informação. A gente vira uma pessoa muito melhor. E é o que eu espero. É o que eu imagino. E é o que eu estou me propondo. A Carla falou... Nem coloquei o e-mail. Porque quando chegar a hora, a gente vai saber. Eu sei esperar. Pior que é isso mesmo, Carla. Quando chegar a hora, você vai ser inundada com informação. Porém, você não vai receber a informação através dos meus textos. Porque eu vou contar do meu jeito. Aí depende do quanto você gosta, do jeito que eu escrevo as coisas. Do jeito que eu conto as coisas. Né? E eu juro que eu não mando spam. E tanto que eu não peço para colocar e-mail em nenhum lugar aberto. Nenhum comentário que possa ser rastreado. Porque eu respeito e valorizo a privacidade das pessoas. Quem está inscrito no meu e-mail marketing do blog deve ter recebido um e-mail até hoje. Eu só mando e-mail quando eu tenho coisa importante para dizer. Não me deixem cair no spam. Juro que vai valer a pena botar e-mail. A Zélie falou que chegou atrasada. Não tem atrasos, amiga. Você é a nossa musa do tricô. Você chega... Quando você chegar, é a hora certa. A Pathy falou... Só para você saber, my name no Instagram é Pathy Tricoteira. Eu sei. Eu converso com as meninas sobre todo mundo que está fazendo arte com elas. Porque eu amo. E aí elas... E eu quero estar envolvida porque é... É o meu meio, né? Tricô, crochê. E aí eu tento ajudar passando para elas essa parte. Alguém consegue ver a live jogando para a TV? Antes eu conseguia, mas não está mais aparecendo o símbolo do Chromecast. Direto do Facebook? Marido e eu estamos considerando fazer live ao mesmo tempo no Facebook e no YouTube. Que é para poder jogar na TV e ficar mais fácil. Mas vamos ver como é que funciona. Porque eu preciso de outro dispositivo para gravar ao mesmo tempo. Não sei. Vamos ver. Karolina. Procurando parceria para crochetar. Cadê, cadê, cadê? Inventei uma oficina e um evento na minha escola. Manterei de forma permanente para alunos e servidores. Ai, que maravilhoso! Irem para relaxar. Na verdade, vai ser com as pessoas crochetando, bordando, tricotando, conversando. Estou animada. Tomara que dê certo. Amém! Amém! Em nome de Jesus, tomara que dê certo. Porque é maravilhoso. Ferdorota. Sobre os comentários. Depois de me magoar muito com as pessoas. Aprendi que quando elas colocam negatividade no mundo, é porque só tem isso dentro delas. E precisam de ajuda. Temos que orar por elas e não deixar que a negatividade delas nos contaminem. Fer, sua linda! É exatamente isso. As pessoas que falam as coisas malvadas, cada um dá aquilo que tem. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. E aí, quando a pessoa está com o coração cheio desses sentimentos pesados e carregados, eu acho que é aí que ela precisa de amor. Eu tento manter uma comunicação. A não ser que seja uma coisa que eu realmente, assim, fale. Hoje eu não estou podendo. Não estou obrigada. Eu bloqueio a pessoa do meu canal. Aí, quando eu começar a fazer vídeo, porque eu tenho sérias pretensões de comprar uma câmera decente, aprender a editar e começar a fazer uns vídeos curtos, de coisas interessantes, gravar as minhas peças todas em vídeo, para quem não é fã de ler receita. E o que vai acontecer com essa pessoa que fez um comentário? Ela só vai perder com isso. Ela não vai ter acesso ao canal. Pelo menos não logada. Se ela logar com aquela conta que fez aquele comentário, ela não vai ter acesso ao meu canal. porque eu não estou aqui para me encher de subscribers que fazem maldade. Eu estou aqui para manter os... A minha intenção é manter um espaço na internet, um ambiente em que a gente possa trocar amor, em que a gente possa trocar coisas positivas, em que eu possa aprender com vocês, e eu possa passar aquilo que eu estou aprendendo com vocês, sabe, de uma maneira leve e fluida. Porque esse é o objetivo. Às vezes a gente já tem muitos lugares no mundo onde a gente é obrigado a viver em um ambiente pesado. E aquilo pega na gente. Às vezes a gente lê um negócio que a gente fica... Vou responder. A gente precisa tomar a decisão consciente de não entrar nessa. Tomar a decisão consciente de não serei essa pessoa. Não vou responder essa pessoa dessa maneira. Eu fico pensando assim... Cara, pensa só como ela deve estar se sentindo para ter feito isso. Aquilo que a Fer falou. E aí eu consigo, sabe, arrancar amor lá dentro e responder a pessoa da maneira como ela merece. Porque ela é um ser humano. Deus ama ela. Deus que fez ela a imagem e semelhança. E eu consigo trazer ela com o amor que ela merece. E não da maneira como ela me tratou. Que eu também mereço. Saca? Então assim... Por que é bom a gente... Às vezes a gente tem vontade de fazer uns comentários feios para as pessoas. A gente tem. A gente é humano. A gente é gente. Quem não tem, avisa aí. Vai ser canonizado. Porque às vezes eu assisto um negócio e eu fico... Que desserviço. Vamos pensar de uma maneira girafônica. Girafa é o símbolo da comunicação não violenta. Numa maneira construtiva de falar isso. Se eu não conseguir, eu não comento. Eu rolo para baixo que tem mais internet. Tem vídeo que eu... Assim, a não ser que assim... Eu acho que é uma coisa que eu tenho que me posicionar. Eu me posiciono sem xingar a pessoa. Se eu discordo da ideia, eu não xingo a pessoa. Boa. Entendeu? Assim. Basicamente. Ficamos muito felizes. Com quem pensa assim também. Muito obrigada, Fer. Oi, Ana Carine. Oi, Caprisa. Oi, Margarete. A Jo falou. Eu não peguei direito a pergunta, mas eu jogo a live do Facebook no Chromecast. Acho que tinha alguém que não estava conseguindo. A Marcia falou. Finalmente consegui ao vivo. Para ter uma ideia assistida na semana passada. Hoje já trazia. Eu não gostei muito do tema da identidade visual. E aí, bem-vindo ao live do vivo. A Maria Elisamela está conseguindo ver na TV. A Mona falou. Não te conheço pessoalmente, mas você transborda amor só no jeitinho de falar. E aí, que alegria. Não, que alegria saber que a gente consegue passar isso de longe, né? Porque de perto é mais fácil. Fico muito feliz mesmo, de verdade. Porque esse é o objetivo, sabe? Eu quero amar as pessoas. Deus fez as pessoas para eu amar as pessoas. Para eu conhecer as pessoas. E teve uma época em que eu não estava me sentindo digna de amor. E aí, eu comecei a conversar. E eu fui fazendo... Eu queria fazer um desafio. E eu fiz um desafio do Fio Conduzido Fora Temer. E aí, assim, eu comecei... Sabe? Fui recebendo. Eu estava numa fase que eu estava tão vazia de tudo. De tudo que era bom. Ai, esse barulhinho é da capa do sofá que eu botei para o gato não arranhava. Comprei na loja de material de construção. Tá feio, mas não vai ser arranhada. Mas enfim, eu estava me sentindo esvaziada, sabe? E aí... Ixi, ele desceu todos os comentários. E aí, as pessoas foram me dando amor devagarinho. E a gente foi fazendo amizade. E a gente foi, tipo, a Gabrizo que está aqui. A Fervalu, a Neloísa. A Nelo... A Neloísa é um nome tão gostosinho de apelidar. A Dani, que está aqui. A Ana. São pessoas que eu fui conhecendo. E aí foram virando amigas. Sabe assim? Amiga da fita. E me encheram de amor. E aí eu não tenho outra coisa para fazer com esse amor todo que não transbordar. me sinto feliz, me sinto completa, sabendo que eu posso fazer um trabalho que antes eu fazia, sei lá, entregava matéria em cima de matéria para a revista. E antes eu fazia para gerar renda para um grupo específico de pessoas. Eu posso fazer um trabalho que ajude as pessoas a chegarem mais longe. Um grupo muito maior de gente com quem eu me identifico, que é a galera do crochê, a galera do tricô, os artesãos. Queria dizer que é privilégio. Me sinto privilegiada por estar fazendo isso aqui com vocês. A Miriam falou, encher a boca de água antes de falar alguma coisa. Eita! A Rita compartilhou com 22 grupos. Menine? Oi, Cris. A Alessandra falou semana passada para ir do a live e ficou triste, mas gostou tanto e até trocou o nome da página do Facebook. De Alê Crochê para Alê Crochê Terri. Achei lindo. Porque tinha muita Alê Crochê no Facebook. Eu amo as lives e não faço comentários ruins na internet. Tem conteúdo para todos e ninguém merece ser ofendido. Adoro você. Obrigada, amiga. Eu também tenho vontade de fazer comentários esquisitos. Eu também às vezes odeio as pessoas gratuitamente, não sei porquê. Mas aí eu faço um exercício consciente, porque é uma decisão consciente. Se a gente for deixar assim, não, eu sou sincera mesmo. Eu falo o que me vem na cabeça. Meu, se a gente fosse pessoas ótimas, não tinha nada de ruim no mundo, né? O ser humano tem essa maldade dentro dele. A gente tem uma coisa ruim. É uma decisão consciente a gente ser uma pessoa boa. E quando a gente começa a espalhar coisas boas, tipo, faz comentários construtivos, fala de uma maneira positiva, entrega amor, entrega coisas boas para as pessoas, a gente vive nesse meio. Se eu acordo de manhã falando coisas boas, desejando bem, abençoando o outro, orando pela pessoa, esse é o meu dia, isso é quem eu sou. No começo a pessoa fala, não, mas isso não sou eu. Então não é mesmo. Essa é o você antiga. O você nova vai ser uma pessoa que vai dar amor, que vai receber amor e vai viver cercada disso. Vai viver cercada de sentimentos bons, porque a gente vive aquilo que a gente faz. Mas cada comentário que a gente fez, a gente viveu aquele comentário. Às vezes a pessoa que faz o vídeo nem viu e nem vai ver. Porque às vezes é raro eu conseguir ver comentário de YouTube, porque às vezes é muita notificação que eu vou tirando. E aí, a gente que fez o comentário, a gente vive com aquilo. Pensa, é isso que a gente quer ser? Essa pessoa que a gente quer ser no mundo? Esse é o legado que a gente quer deixar? É isso que a gente quer passar para frente? É nessa atmosfera de ódio? Fala o mesmo? O que se dane? E por que não sei o que? É isso que a gente quer viver? Eu não. E aí a gente tem que decidir. Entendeu? A Rita falou, posso deixar o e-mail aqui no Face? Manda no box. Manda nesse link que está fixado. Porque senão seu e-mail fica aberto. E eu não queria que ficasse disponível para você ficar recebendo spam depois. Tem robozinho que pega. A Amanda falou, exatamente. Tem coisa que a gente vê, não concorda. Às vezes até se irrita, mas é só ver outra coisa de outra pessoa que passa. De vez em quando eu também caio nessa de fazer um comentário ruim. Mas já teve vezes que eu fiz o comentário, deitei, dormi, acordei e falei, putz. Falei, merda. Falei que eu não devia. Fui lá, apaguei o comentário. Apaguei. No dia seguinte eu mudei de ideia. A gente já falou que eu vim do planeta amor. Olha, amiga, tinha que me ver antes de Jesus. Eu era outro cara. Eu era uma pessoa brava, irritada. Eu partia para a agressão enorme. Brigava com as pessoas, partia para a agressão. E hoje não sou mais. Eu tomei a decisão consciente de não ser assim. De me deixar ser trabalhada e aprender todos os dias a pensar diferente. Eu senti diferente e a mamãe. A Gabri, isso foi linda. A Lu falou, se eu vejo muitas peças de crochê nas lojas e nas pessoas. Sim, o crochê está super em alta por aqui. Uma coisa que está bem em alta é aquela bolsa redonda. Nossa, isso no verão aqui está pegando para caramba. E o desafio do mês que vem, o desafio de setembro, vai ser baseado numa tendência que eu imagino que do jeito que pega aqui vai pegar com força aí também. Então a gente vai fazer uma peça ou várias baseadas nessa tendência. O desafio de setembro é seguir uma tendência. Mas a gente vai seguir essa tendência três meses antes dela chegar no Brasil. Beijos. Quem cola aqui aprende primeiro. Porque eu gosto de caçar tendência. Eu sempre faço no Instagram alerta de tendência. E às vezes eu demoro para fazer porque na minha cabeça eu identifico a tendência e eu assumo ela para mim. Aí eu esqueço que eu não passo ela adiante. Eu preciso pegar o hábito de passar. Tipo assim, ó. Identifiquei que bolsa redonda. A Júlia da Sandra Licedro foi a primeira brasileira que eu vi fazer aquela bolsa com formato redondo e tal. Ela também é ligada nas tendências. Sigam a Sandra Licedro. Ela tem umas coisas muito maravilhosas. Mas bolsa redonda no verão aqui, principalmente se for com uma cor mais palha e uma cor vibrante, sabe? Aquela cor mais... O bege, a palha, a juta. E aí um tom vibrante, uma alça diferente. É o que há. Mas estou vendo bastante crochê aqui fora isso também. A Gabi falou que era o seu abraço. Precisamos nos encontrar. Vem me ver. Vem me... Eu sei que não é fácil. Porém, a gente vai se programando. A gente vai... Entendeu? Vai falando aquilo até aquilo virar realidade. A Mona falou que consegue muito passar o amor mesmo de longe. Estou vicidíssima em ver suas lives. Até as gravadas fico vendo e aprendendo. Ai, sua linda. Mudei minha maneira de pensar em muitas coisas nas suas lives. Eu me sinto extremamente lisonjeada. E às vezes eu estou um pouco chocada com isso, sabia? E me faz muito feliz. Saber que eu consigo, de alguma maneira, conversar com gente. Que eu não daria outra maneira de conversar, entende? Se não fosse internet, a gente não ia se conhecer. Ai. Por isso que existe internet. Imagina que as minhas amigas estavam todas perdidas. Não tinha ninguém para fazer crochê comigo no recreio. Porque vocês estavam todas aí. Em outras escolas de outros estados. A Maria Beatriz. Ai, que saudade de você, Bia. Não estou conseguindo acompanhar. Mas acompanho a offline sempre. Adoro sua vibe. Eu também. Saudade de você. Ana Karine. A gente é por amor. Se revolta com as coisas aqui e ali. Mas com amor. E a gente... Errar, todo mundo erra. Todo mundo vai errar. E todo mundo vai errar bonito. A gente vai errar gostoso. Mas a gente tem que não abraçar o erro. Não dizer, eu sou assim. Eu sou esse erro. Não. Esse erro não me representa. Eu saí do meu caminho. Agora eu vou voltar para o meu caminho de amor. Amém, Jesus? Amém. A Alessandra falou. Posso mandar meu e-mail pelo Instagram? Super pode. Super, super. Angélica. A Carla falou. Me aceita no grupo. Aceita, sim. Daqui a pouco eu olho tudo. Ai, mas é que eu estou tão confusa. E tão perdida esse dia. A Camila falou. Eu acompanho as lives há muito pouco tempo. Seu Instagram eu sigo há um tempinho. É só amor. Encontrar um grupo de mulheres com o mesmo propósito é um privilégio. É o maior. Eu acho que é o maior. Eu tenho a sensação de que tudo que eu vivi na minha vida me preparou para chegar nesse momento cercada de amor. E poder dar amor de volta. E poder retribuir, sabe? Se eu puder retribuir com as coisas que eu estudei. Com as coisas que eu aprendo aqui. Tem umas coisas acontecendo aqui nesse penca. Eu estou louca para falar. E eu vou falar tudinho. Assim que acontecer. Porque foi um convite que eu recebi. Aí assim que ele concretizar. Eu conto para vocês. Ai, mas aquela coisa linda. E tudo que me acontecer aqui. Se eu puder reverter isso em tendências para as pessoas seguirem. Em receitas que eu puder criar. Em pessoas que eu puder entrevistar com assunto. Em falar de empreendedorismo. Em estudar o assunto. Cara. Tem coisa mais linda do que ter um propósito assim na vida? A Paty falou. Seus desafios estão dentro do grupo? Sim. O grupo chama Desafio Crochete Lente. E eu vou aceitar a ajuda da Gabi. E da Leia que me ofereceram. E vai ficar mais fácil de aceitar tudo. Em nome de Jesus. Como a gente pode reconhecer as tendências de moda? Eu trabalhei. Dois anos. Pouco e mais. Numa revista. E aí assim. Fui sendo treinada. Para identificar tendências. E eu tenho uma amiga super bacana. Que ela fez um curso de co-hunting. Que é. Caçadora de coisas legais. Bacanudas. Daora. Em Paris. De três meses. E aprendi muito com ela. Então assim. Essa coisa de identificar tendência. É todo um processo. Você tem que estar com o olho aberto. Olha. Sabe. Tem que estar atenta para as coisas. Tem que seguir um monte de. Tem que fazer pesquisa. Tem que estar sempre olhando. Se você se desligar. E ficar em casa. Assistindo o Jornal Nacional só. Você não vai enxergar nada. Então você tem que ir para o mundão. Com o olho de tendência. Como você pode saber as tendências da moda? Lu. Cola aqui. Tudo que eu identificar de tendência. Para esse nosso mercado. Que puder nos ajudar. Eu juro juradinho. Que assim que eu perceber. Que às vezes eu vou absorvendo elas para mim. E aí. Poxa. Não falei esse negócio. Tipo. Essa bolsa está na moda. É uma tendência forte. A bolsa redonda. Tem uns quatro meses. E eu não fiz alerta de tendência. Já nem é mais tendência. Já é uma realidade. A D enviou a solicitação para o desafio. Está com a bag quase pronta. Aguardando. Já vamos. Já vamos. A Fer também fica vendo as lives antigas. Para matar a saudade. Ai. A saudade que eu tenho da Fernanda. É física. Porque a gente se conheceu. A gente tinha nos encontros juntas. Sabe. Eu fico sentindo falta das amigas. Que eu tinha de pertinho. A Carla falou que as coisinhas. As cositas. Da Santa do Cedro. São lindíssimas. Ainda vou fazer um workshop dela. Eu também. Só para ficar rainha das malhas. Assim. Porque eu acho tudo muito retinho. Muito certinho. Eu tenho um prazer textil. De ver as coisas da Júlia. Que vocês nem tem ideia. Daí. Ana falou assim. Como faço para ver os desafios. Estou perdida ainda com as mudanças. Estamos todas. Me abraça Ana. Ana Carol. Estamos todas perdidas com as mudanças. Mas daí tem um grupo novo dos desafios. Que é Desafio Crochet Lente. Se você está assistindo as lives toda aqui. Então vê gravada depois. Ou me segue no Instagram. Você não vai perder nenhum desafio. Porque eu vou. Eu sigo falando deles. Todo mês eu posto no Insta. Nos stories. Eu preciso começar a usar timeline do Insta. Preciso fazer post. Preciso fazer um monte de coisa. Por enquanto a gente tenta não. A gente respira no saquinho. E fica feliz com o que a gente consegue. Que está sendo um pouquinho. Porém. De coração. Aqui nas lives eu sempre anuncio. Na primeira live do mês. Sempre vamos falar de desafio. E tem um grupo que chama Desafio Crochet Lente. Daí ela é só para a gente falar de todos os desafios que já aconteceram. Postar. Tipo assim. Se a gente decidiu fazer um chale. Meses depois. Posta o chale lá. Que é para isso que a gente está lá. Entendeu? Para se ajudar. Daí. Daí. A Miriam. Então. Se liga em mim. Cola em mim que é sucesso. Existe um curso incrível no IED. De pesquisa de tendência de mercado. Já quero. Eu amo estudar. Eu sou uma pessoa academicíssima. Por mim eu estava estudando já. A Delma falou. Me ausentei. E vou rever depois o que perdi. Eu falando litros. É basicamente o que tem aqui. A Elaine. Que lindo. Se eu não meia Elaine com H. Eu gosto de nomes. Elaine falou. Sou nova aqui. E já estou super amando. Bem-vinda. Mil que vai na sogra da remédia. Já volta. Vai lá. Chuchu. Boa noite para você. E beijo no neném. A Anelô falou. Pensei esses dias que estou pensando no seu abraço. A Anelô. A Anelô Isa que está aqui no chat. Ela foi a primeira pessoa que eu conheci no primeiro encontro que eu fui em Campinas. Foi. A gente se encontrou no banheiro. Eu tinha levado minha cria para tomar água. Ela tinha levado as dela. Ela tinha chegado de viagem. Já se achou no banheiro. Já fomos. Foi a primeira pessoa que eu encontrei. E aí eu fiquei super feliz. E até hoje. Não esqueço disso. E aí eu já fui me enfiando na família. Chamando as filhas dela do sobrinho. E estamos aí. A Carla não achei. Falou. Não achei essa nova página do desafio. É um grupo. Aqui na página do Crocheland. É o grupo vinculado. Não sei como exatamente que está funcionando isso. Mas é um grupo vinculado com essa página onde está acontecendo a live. Aqui no Facebook. Então acho que é fácil de você clicar na home Facebook. Esse aqui ó. Minha página é facebook.com.br face.crochê.com.tendofinal.land L-A-N-D E aqui dentro tem o desafio também. Tem o grupo do desafio. A Paty falou. Você é a luz. Uma transparência que passa de você. Já é minha mana do coração do Crochê e da vida. Um abraço aqui. Não é gostoso? Fala sério. A gente cria muita barreira quando a gente devia estar criando ponte. A gente cria inimizade do nada e por nada. Quando a gente devia estar criando afetos. Sabe? A gente tem amigas. A gente tem companhia. A gente tem alguém que pensa com carinho na gente. A gente pensa com carinho nas pessoas com quem a gente está conversando. Com quem a gente crocheta junto. Ai cara. A vida devia ser isso mais. Sabe? Oi Esther. A Esther a gente conversa lá no... Você está quietinha no grupo esses dias. Que a gente está sagarelando um monte. Tem um grupo de WhatsApp que nem é meu. Mas eu estou lá e converso um monte. E aí a Esther está quietinha. A Magda falou. Estou colada em você. Não vivo sem você. Nhoi. A Luísa falou. Você poderia fazer um post no blog sobre crochê para primavera e verão. Que é exatamente o que eu estou vivendo aqui. Olha que prático que Deus transformou o rolê para a gente. Eu estou aqui vivendo primavera e verão. Quando virar eu terei acompanhado todas as tendências. Tudo que rolou aqui no verão. A gente sabe que acontece assim. Infeliz ou infelizmente. O que acontece nos Estados Unidos e na Europa vira tendência na estação seguinte no Brasil. A gente pode aproveitar isso. E quando virar aqui para o outono e vocês estiverem entrando no verão. E eu tiver postado todas as coisas de verão. Eu já vou estar aprendendo e vivenciando o inverno aqui. Para trazer as coisas em primeira mão. E isso. Sério. Só esse pensamento já me faz muito feliz. Tomara que funcione assim. A Denise falou. Tentei entrar no grupo desafio. Recebi aviso que preciso guardar a análise do administrador. Então é minha culpa. Porque eu demorei por lá. A Paty falou. Imagina só um grupo de todas no WhatsApp. Miserico. A gente ia falar. Eu tenho problemas. Eu quase não entro. Mas quando eu entro eu fico conversando com as meninas. A Patuncia falou. Você seguir seu mantra e ser menos briguenta. É o que eu preciso fazer. Porque às vezes dá uma vontade de brigar. Principalmente quando eu estou com fome. A gente tem que admitir. Que com fome a gente é o demonho. Entendeu? Eu com fome sou o demonho. E aí estou fazendo academia. Com muita alegria. E só faço academia. Porque tem Netflix no aparelho. E ele conta um tal de movie. A academia é vinculada com um aplicativo que chama My Wellness. E aí ele me dá pontos. Dependendo dos exercícios que eu faço. E aí eu sou competitiva comigo mesma. Eu quero manter a média de pontos lá. E aí se eu puder fazer isso assistindo Netflix. Melhor ainda. Aí eu escolhi uma série para assistir lá. E aí eu fico. Hum. O que será que aconteceu com a pessoa? Preciso ir para a academia para ver. Porque essa eu não posso ver em casa. Porque eu decidi que eu não vou ver em casa. Ajuda. Entendeu? A gente tem que se sacanear com essas coisas. É a vida. A Antônio falou que não ia prestar um grupo de nós no WhatsApp. Mas eu acho que não ia prestar mesmo. O WhatsApp ele consome a nossa vida. O que eu faço? Às vezes eu vejo o WhatsApp quando alguma outra coisa não está pegando. Sabe? Às vezes eu quero ler porque eu tenho saudade das pessoas. Acreditem ou não. Às vezes eu entro, leio tudo e não respondo. Só porque eu tenho saudade de ver a Ju, de ver a Ana, a Renata. Ver todo mundo lá. A Marcinho. A Cle. A Ana Karine falou. Essa cara me representa na academia. Mas fala sério. Não. Fala sério. Vamos conversar. Sério é bem sobre academia. A gente chega lá. Empurra os troços. Sai suada. Eu não gosto de suar. Não sei vocês. Mas quando começa a escorrer aquele negócio. Eu fico... Sai suada. Sai fedida. Desce do aparelho. O maldito está no mesmo lugar. Ele podia pelo menos, pelo menos fazer assim, ó. Os aparelhos são ligados com uma bateria que salva a nossa energia para alimentar a academia. Eu não ia ligar nada em diminuir a conta de luz da academia. Entendeu? Porque eu não preciso assim ganhar. O outro não pode ganhar em cima de mim. Não ligo para essas coisas. Entendeu? Eu vou fazer academia de qualquer jeito. Então salve minha energia e acenda uma lâmpada. A natureza agradece. Mas não. A gente chega lá. Gasta 6 laio quantos watts em cima do aparelho. Empurra aquelas merdas. Sai com as mãos fedidas de ferro. E sai suada. E tem que lavar os cabelos 50 vezes. Porque cada vez que saia na academia tem que lavar o cabelo, né? Vocês acham que é assim. O cabelo nasce na cabeça. Não. Eu tenho que ter um amor com o cabelo. Não dá para lavar todo dia. E chega a sair no final. A gente não tem uma pecinha pronta. Eu posso perder horas fazendo crochê. Posso. Pode doer a mão de vez em quando. Depois que eu comprei as agulhas da Companhia das Agulhas, não. Mas, tipo assim, posso perder horas no crochê. Porém, quando eu saio do crochê, o que me acontece? Tenho uma pecinha. Saca? A minha energia virou um chale. A minha energia virou brusinha. Agora vai para a academia a energia da gente vira o quê? Nada. Suor e fedor na subaca. E eu preciso contar que eu tomo banho antes de ir para a academia. Porque eu odeio suar fedido. Porque a pior coisa que eu tenho para mim. Eu vou na academia. Boto minha roupa e começo a acordar. Aí começa a subir aquele cheiro de pessoa suada. De subaca. Sabe? De rufa. De rolinho que faz. Não gosto. Entendeu? Não me agrada. Então eu tomo banho. Não sei lavar o cabelo. Antes de ir para a academia. Tento fazer um coquinho que salva ali o cabelo. Às vezes funciona. Às vezes sua muito. Não tem jeito. E depois eu tomo banho. Eu tomo muito banho com a academia. Mas assim. Uma perda de tempo. Ir para a academia. Toma banho. Bota a roupa. Vai para a academia. Faz lá um episódio inteiro do negócio. Desce e toma banho de novo. A gente perde no mínimo duas horas de vida. Em dois dias de academia dá para fazer um chale. Entendeu? O que eu ganho no final disso? Nada. Fome. Ganho fomes. Saio da academia querendo comer. As pessoas. Entendeu? Despeitinho de gato que eu vejo no negócio. Não tem condições. Mas pelo menos agora tem Netflix. Não saiu com uma pecinha. Não salvam minha energia para acender uma lampadinha. E salvar a natureza. Mas tem Netflix. Então pelo menos não é uma vida perdida. Eu já entro na máquina entediada. Eu não faço por tempo. Eu fico enquanto eu quiser. Mas eu sei que eu vou querer ver até o fim do episódio. Então tá ali uns 30, 40 minutos. Mas assim. Benzadeus pelo Netflix. Porque senão não ia dar pé. Sabe? Não tá fácil. Academia não é lindo. Mas o que que acontece? Como diz a Dirce no Instagram. É o que a gente não faz para dar tchau com dignidade, né? Né? O que que a gente não faz para dar tchau com dignidade na vida? E eu tenho mais coisas, né? Que eu começo a sentar e começa a doer. Eu vou baixar o joelho e faço creque. Eu vou subir o joelho e faço creque. Começa a ficar véia. Começa a ficar crocante. A junta começa a fazer craft, 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 né? Eu acho crocante até o elogio. Mas enfim. O médico discorda e estamos lá na academia. A Miriam falou o demônio. Eu com fome sou o próprio cramulhão. Me dêem comida. Eu fico quieta. Eu fico séria. Me dêem comida. Me dêem café. Entendeu? Um bolinho, um pãozinho. Eu gosto de salgado mais que de doce. Me dêem comida. Me dêem cotinha. Me dêem um pastelzinho. Sabe? Fico boa. Quando eu ficar muito quieta, provavelmente é porque eu tô com fome ou com pouca cafeína no sangue. A Paty falou. Me sinto muito sozinha, mas agora não mais. De verdade. A gente cria uma comunidade, né? E agora o grupinho tá ficando cheio. O desafio crochê-lente tá ficando cheio de gente legal. A gente tá virando um grupinho de gente legal. Oi, Bliene. A Tairine tá assistindo e fazendo crochê porque eu sou maravilhosa. E você também é maravilhosa. Toca aqui que a gente é tudo maravilhoso. Todo mundo que tá aqui nessa live hoje é maravilhoso. Receba. Aceite a sua maravilhosidade. A Ana Karine falou. Quero essa academia. Eu gosto dessa academia. E eles me inscreveram automaticamente no aplicativo. E o aplicativo conta sozinho quantos movimentos eu fiz e já bota no meu celular e já vai me avisando o quanto eu estou me mexendo. Por dia. Até que ele sincroniza com o Google Fit. Eu boto o celular no bolso pra andar até a academia. Então aquilo também conta como exercício. Entendeu? Não é assim. Porque a gente não desperdiço uma caloria pra nada. Eu acho que é barato. Quanto que tá o rodízio de sushi? Essas banhas aqui, ó. Tem seu valor, entendeu? Gastei. Investi. Podia ter comprado ali. Eu comprei comida. Essas são lembranças. A Ana Karine falou que o Dairson vai na academia e passa quase duas horas. Eu passo dez minutos e peço o meu crochê porque eu acho tudo aquilo chato demais. Eu só faria se fosse alguma coisa que eu pudesse crochetar. Mas mesmo assim, eu consegui ficar um tempinho. Se for dança, legal. Se for polidense. Polidense é um baita exercício. Quem tem algum preconceito com polidense, pensa em sensual, não é nada sensual. Eu parecia um javali pendurado na barra. Eu parecia uma coruja, às vezes, né? Uma puleirada. Mas é muito divertido. E a gente vê... E o progresso é dado pelo nosso próprio corpo. Conforme o nosso corpo vai ficando forte, a gente vai conseguindo fazer mais movimentos. Vai conseguindo virar de cabeça pra baixo. Cara, e o corpo fica lindo. Pena que eu quebrei uma costela aqui em casa, com os meus dois ogrinhos. E aí eu tive que parar, porque precisa, né? De força abdominal. A Lê falou que a gente te ama porque você é muito verdadeira. Faz pouco tempo que eu te acompanho e já te amo. E aí... Já pensou se um dia a gente se encontra tudo ao vivo? Com comida. E crochê. Que daí fica todo mundo feliz. A Rô concorda. A Dê falou... Eu dei academia, por isso que eu tô indo pra piscina. E eu também... É a mesma função de tomar banho antes e depois. Não consigo também. A Blaine falou... Banho antes do treino é de praxe. Pelo amor de Deus, né? Vamos respeitar. Vamos amar o próximo. O próximo, quem é o próximo na academia? É aquela pessoa que tá sentindo o nosso budum. A pessoa que fica do nosso ladinho ali é o nosso próximo. Então vamos amar o Jesus e mandar amar o próximo. Toma um banho antes de ir pra academia. Lava a sua baquinha. Põe ali um desodorantinho. Recsona na clínica. O melhor desodorante. A Bia falou... Netflix, mas crochê é amor. É todo o amor do mundo. A gente nem sabe as caras dos personagens. Mas a voz deles a gente tem no coração. É só pra não se sentir sozinha crochetando que a gente bota o Netflix, né? Aquela sensação de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Aproveitar bem o tempo. A Luísa falou... Fazer exercícios passeando nos armarinhos. Caminhada é caminhada. Não importa qual ponto de chegada é o ponto de partida. E dentro do armarinho nós andamos também. Google Fit. Bota no Google Fit. Bota lá uma... Meu objetivo é... Cair. Voltei. Google Fit pra contar passos da gente. Ana Pilar. Me estressei no ano passado. Depois de quatro meses fazendo academia... Ui, ui, ui. Fixei o comentário errado. Me estressei no ano passado. Depois de quatro meses fazendo academia e reeducação alimentar não emagreci nada. Ficava tão estressada de ter aqui que engordei só de pensar. Eu. Muito cortisol. Esse ano farei aula de dança. Sempre quis. Iê! Faz uma aula de alguma coisa que você sempre quis. Porque você vai... Você não vai lá pra emagrecer. Você vai lá porque você quer dançar. Você vai lá porque você quer ser feliz com as suas amigas. Oi, Dani. A Dagmar falou... Bem mais interessante passear nos armarinhos. Cheguei e consegui. Trabalha que nem uma doida, né amiga? Miyuki. Yuzu veio dar oi, tia. Oi, Yuzu. Beijo pra você. Oi, Mari. Ana Pilar falou... Café mais salgado é igual amor. É mesmo. A gente fica... A gente tende a amar melhor o próximo quando a gente tá alimentadinha. Né? A Rita tá fazendo reeducação alimentar. Jesus. Faz umas receitas bem bonitas, bem coloridas. Aprendi tipo assim... Abacate na salada, umas coisas assim. Que você vai se sentir comendo comidinha de Instagram. Comidinha de Pinterest. Isso ajuda a gente a comer melhor. Faz devagar, Rita, querida. Faz assim, ó. Tipo, tira o açúcar branco e bota o mascavo. Aí vai acostumando. Eu acostumei tanto com leite vegetal em vez do leite de vaca. Que eu não consigo mais gostar do leite de vaca. Eu boto a boca... Tá bom. Mas podia tá melhor. Olha, Luísa. Você não pode dar açúcar pra não levar bronca da criança. Meu filho xinga as pessoas que me oferecem açúcar. Porque pra ele açúcar é o demônio. A Bilhene falou café é vida também, acho. Meu filho é um mini Belo Gil que eu parei, sabe? A Jéssica falou... Enfim, consegui assistir live ao vivo. Bem-vinda. Só vez de gravar depois nunca estou em casa nesse horário. Viu lá do bondo estar doente. Tadinha. Melhoras. A Esther falou que zumba é maravilhoso. Adoro. Mas eu levo um tempo pra pegar os passos. E me sinto a retardadinha da turma. Tipo, sempre pra trás de todo mundo. Todo mundo já sabe a dança. Eu nunca sei as danças. Como é que essas pessoas sabem as danças antes de ir pra aula? Eu gosto de música nova porque daí a gente fica todo mundo no mesmo nível de desconhecimento. Me sinto acolhida. A Ana Karine falou... Gente, que pode pôr o celular no bolso pra ir pra academia. Meu sonho. Eu não danço o bro. Porque tenho dois pés esquerdos e cada um com cinco polegares. Louca. Amo pilates. Ainda faço com o marido. Rinde muita risada. Ai, pilates é muito bom. A Rita também ama a Rexona Clinical. Melhor desodorante. Não fica subaca nunca mais. A Dani falou que tá fazendo aula de samba no último horário da escola. Às vezes é complicado dançar com os meninos que estão lá há muito tempo. Eu piso no pé de todo mundo. A aula de dança pra mim é a tristeza. Busca fazer o pole porque era sozinha. Se eu cair, seria eu o chão e a bunda ralada depois, né? A Ana Karol falou que ama e aumenta o vocabulário de inglês fazendo crochê. Eu também. Bem isso. Não sabemos a cara de liguei, mas terminamos a peça. Faço crossfit. Você vai gostar. É bem dinâmico. Ai, eu não tenho paciência pra essas coisas muito de 40, não. E você jogou B de coração. Vou apertar essa aqui, ó. A Lu falou que tá viciada nessas lições das quintas. Toda quinta eu tô aqui, amo. Eu também. Toda quinta eu tô aqui. Que coincidência. Louca, né? Se eu sei que me desculpasse. Se eu fiquei completamente nonsense depois que eu vim pra cá é porque agora é 1h39 da manhã. Que é pra dar 7 horas certinho daí. Olha, falou. Esse grupo tem me incentivado muito a fazer crochê. Estava meia desanimada porque não estava conseguindo vender meus crochê. Daí vi suas lives e aprendi. Ai, eu amo. Eu quero ver vocês ricas. E pra começar com esse negócio de a gente ganhar dinheiro, a gente tem que acabar com as crenças limitantes. Sabe quando a gente olha alguém que chegou no lugar onde a gente queria chegar? A gente fica, ai, sabe? No fundo, às vezes a gente sente um negócio assim, tipo, ai meu, o que que tem que essa pessoa faz que ela nem faz nada tão legal? Se ela tá lá, é porque ela faz alguma coisa muito legal. E se a gente ficar pensando que ela não é legal, a gente não vai abrir o olho pra perceber o que que ela faz de legal que a gente podia fazer também. E não é imitar a pessoa, pelo amor de Deus. Cada um tem sua personalidade, cada um faz o seu negócio. Mas dicas. A Dani da Dani tá aí, ó, no chat. No Instagram, ela tem um... Duvido que alguém que está aqui assistindo minha live não conhece, mas por via das dúvidas. No Instagram, o arroba dela é arroba thm.bybyy.dani. Dani com I. O by é com Y, o Dani é com I. E ela fez uma série de vídeos no IGTV, que é uma ferramentinha do Instagram que fica lá no perfil dela. Em que ela explicou a caminhada empreendedora dela. Aquilo é vida. É um curso grátis. Você faz o quê? Quando você for assistir live de gente que tá em algum lugar que você quer chegar, que tem alguma coisa que você pode assinar, que não seja um monte de blá blá blá, que nem faz. Pega um caderninho, porque às vezes tem alguma coisa. Tipo assim, os da Dani viram página e página e página e página e página e página. Porque tem umas coisas que você fica meio... É isso! É isso! Sabe? Ela... Poxa, eu não tava conseguindo os clientes que eu queria, mas eu percebi que eu tinha que me vestir pra chegar naquele cliente. Porque daquele cliente a me ver daquela maneira, eu... A gente tem que se vestir pra que aquilo que a gente quer refletir seja visto pelo outro. A gente fica querendo que as pessoas adivinhem o quanto a gente é legal. A gente precisa ter uma marca que fale pras pessoas o quanto a gente é legal e o que que a gente faz. E por que que o nosso trabalho é legal pra elas. Sabe umas coisas assim? Assim. Abra um coração pras pessoas que tão onde vocês querem ir. A Dani falou... Não, porque eles já estão suadinhos. Ah, é verdade. Eu tenho nervoso com cheirinhos. Eu acho que assim, tão bom, né? A vida tem que ser cheirosa. Tem que ser cheia de amor e cheia de cheirinho bom. Se eu comprasse uma casa, alugasse uma casa e ela tivesse um ralo fedido, que não pudesse ser desfedido, eu vendia a casa de novo. Não consigo morar em um lugar fedido. A Paula falou... Me representa. Amo crochetar, amo comer e odeio academia. Mas essas coisas cobram o seu preço, né? Eu tô fazendo academia que é pra poder crochetar com mais qualidade. É que eu li... A Dani falou, você tava falando desodorante. Então, eu paro pra falar e esqueço os comentários. Daí quando eu vou ler, passou. Ah, Paton, você tem vontade de fazer poli dente. Me imagina me arrebentando no chão e causando um terremoto. Cara, as meninas arrasavam. Tinha assim, ó. Tinha desde sequíssimas até super plus size. E a gente começa no nosso ritmo. O bom do poli é que não dá pra botar um... Tipo assim, na academia dá pra botar peso a mais do que o braço aguenta. No poli não dá. Porque você vai fortalecer com o seu próprio peso. Com o seu próprio corpo. Vai chegar um ponto que você vai conseguir segurar. Entendeu? E ó... Vai arrasar. Sério. Recomendo. A Rita falou bem que você poderia fazer mais live. Bem que eu queria. Mas daí nos horários diferentes. Mas por enquanto eu decidi que eu vou... Modo economia de energia. Eu vou fazendo essas que eu consigo. Que é o horário de sempre. E no futuro vamos. A Lu falou. Ela falou de mim. Adoro. Ah, amadinho. A Dani, né? Falou de você. Eu fui. Angélica. Já tava preparada pra live na terça. Saudade. Ai, que lindo. A Dani. Tô atrasada. Mas o próximo é sobre crença sobre dinheiro. Esse eu vou transcrever. E vou colar na parede. Porque essas coisas de crença limitante sobre dinheiro. É cultural. Essa coisa de achar que assim... Quem quer ganhar dinheiro... Ah, essa pessoa do mal. Essa pessoa só pensa em dinheiro. Essa pessoa... Todos precisamos de dinheiro. E todos deveríamos pensar em dinheiro. Sabe? Claro. Não precisa passar por cima de ninguém pra ganhar o seu dinheiro. Mas também não precisa achar que quem tá fazendo as coisas pra ganhar dinheiro é mal. Pelo contrário. Todo mundo precisa comer. A Jessica falou. Excelente mesmo. Também acho. A Dani falou. Estou fazendo... Que gong. Ótimo. Presidência do corpo. Dani. Passa o passo a passo disso aí, amiga. Passa o papo. A Dema falou. Papo tá muito interessante. Com certeza eu vou responder muitas coisas. Pena que hoje tá parada. Muitas coisas organizaram. Cheguei no fim dos comentários. Sabe aí o que significa? Que eu vou terminar mais ou menos na hora hoje. Yeeey. E aí na próxima live... Deixa eu ver que dia que vai ser. Eu vou estar no meio das férias. Dia 24? Não. Dia 23? Aí. Aqui é 24 já. Vai ser dia 30. Eu vou estar no hotel. Então eu vou pensar em alguma coisa bem legal pra gente falar. De um lugar que é tão lindo. Ai, eu saio caindo da maquiagem já. Chama Costa Brava. Aqui na Espanha. É um... É uma coisa de louco. Você joga Costa Brava e vai olhando as praias da Costa Brava. É de babá. E aí é de lá que eu vou fazer live. Eu vou ver se eu acho uma... Se a internet não for boa, eu vou usar meu 3G. Eu vou estourar meu 3G. Eu tô nem aí. Porque eu usei, 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 usei. Olhei Instagram. Olhei um monte de coisa. Gastei 3% do 3G. Eu tô adorando essa cota nova de 3G. A internet aqui é tudo de bom na vida. E aí vamos fazer nem que seja na base do 3G. E vai funcionar maravilhosamente em nome de Jesus também. Semana que vem, direto das férias. Eu só vou sair de férias. Eu vou sair de férias e vou sair de férias. Entendeu? Vou ficar fora das férias. Vou aproveitar o marido. São 4, 5 dias que a gente vai passar num lugar super legal. Mas eu vou fazer uma pausa das férias na quinta pra fazer live. Tá? Porque quinta live vida a gente. Então tá. Se vocês tiverem... Eu vou montar uma ferramenta lá no site. Eu vou começar a usar o site direito. Eu tenho um marido programador, não é? Quem não baixou o meu aplicativo, o Crochet Lend, pra contar pontinho. A gente tá precisando as ferramentas lá. E eu vou botar as ferramentas no site pra sugerir. Tema de live, pra fazer pergunta, um monte de coisas. Tipo aquela ferramenta do Instagram de fazer perguntas. Mas que eu possa ter mais tempo depois. Eu usei uma vez aquela ferramenta do Instagram de fazer pergunta. 400 perguntas pra responder 24 horas. Mas não é de Deus, entendeu? Tem que... Tem que ficar ali pra gente poder gerar aquilo como conteúdo. A Fer falou... Hoje foi muito papo de amiga. Amei. Pensa, gente, lá na Pintar e Bordar. Cadê que vocês não estão organizando encontros em São Paulo? Tem que ir, tem que tirar foto. Ficar feliz que vocês estão se encontrando. Beijo, Stere. Beijo, Dani. Ela falou que eu preciso ver as mensagens no direct. Hoje eu consegui responder tipo umas 60 durante o jogo de futebol. Mas nem de longe eu cheguei. Eu parei em dois dias atrás. Tipo as lives de dois... As mensagens de dois dias atrás. Mas eu vou responder todas. Porque eu vou ser essa pessoa eficiente. Em nome de Jesus. Beijo, Dani, que tava quietinha. Beijo, Paty. Ela falou faz Vigo vídeo. Eu vou ver o que é isso. Por enquanto mal tô conseguindo responder aqui. Fazer essas coisas aqui, né? Mas no futuro ficaremos eficientes. Vamos fazer todos os vídeos. Vamos fazer todas as coisas. Vamos fazer um monte de negócio. Né? A gente tem que acreditar. Beijo, gente linda. Pra quem me segue no Instagram, até amanhã. E pra quem me vê aqui nas lives, até quinta. Tchau.